O homem que não quer mostrar o rosto quase foi vítima de um golpe. Ele se cadastrou em um aplicativo de relacionamento e no dia seguinte já recebeu uma mensagem de uma suposta garota. Ela me passou o número de WhatsApp dela e pediu para mim entrar em contato. Eu fui, entrei em contato com ela, a gente começou a conversar, normal, com o casal se conhecendo. Na conversa, a suposta garota diz, só vou terminar de tomar café, vou tomar um banho que realmente estou precisando e vamos dar uma namorada, se conhecer melhor, o que tu acha? Em seguida, ela mandou uma foto só de toalha. Conforme a conversa foi se acloreando um pouco, ela foi enviando fotos para mim, dela, isso sem eu pedir. Eu estava tratando ela até com toda a educação do mundo, achando que poderia ser alguém que eu pudesse conhecer realmente. A conversa foi ficando mais quente, até que a suposta garota disse que tinha 14 anos de idade. Em seguida, o homem diz, 14? Eu tenho 17, então está de boa. Para você fazer o cadastro no aplicativo, você tem que ser maior de idade e no perfil dela, ela estava como maior de idade. Então, só depois, no decorrer da conversa, ela se identificou como menor. Mas, a partir do momento que ela falou que era de menor de idade, eu já suspeitei que podia se tratar de um golpe. No Brasil, se envolver com menores de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, mesmo que o relacionamento seja consentido. E é justamente aí que vem o golpe. No dia seguinte, a vítima começou a receber mensagens de supostos delegados, dizendo que os pais da garota haviam procurado a polícia. No texto, a pessoa que se passava por delegado diz que estava com a mãe da garota e pedia explicações pelo WhatsApp. Caso contrário, iria expedir o mandado de prisão. O homem respondeu dizendo que iria denunciar a tentativa de golpe. Mais tarde, outra mensagem, só que agora, se passando por um delegado de São Paulo. Ele diz, iremos efetuar sua prisão agora à noite. Se quiser evitar, me ligue. Na minha cabeça, eu já tinha certeza que no dia seguinte alguém iria entrar em contato comigo para pedir alguma coisa. Então eu fiquei super tranquilo, eu já sabia que isso ia acontecer. E ele me mandou essa mensagem e eu respondi para ele que sabia que isso se tratava de um golpe. E que não iria cair nessa jogada dele. Segundo a polícia, os golpistas pedem dinheiro para evitar uma possível prisão quando as vítimas entram em contato. É tudo armação. Este delegado faz um alerta. Eles se passam na rede social por uma garota jovem, porque normalmente as vítimas são homens, entram em contato com essas vítimas e após alguma conversa mandam fotos íntimas e pedem para que as vítimas também repassem fotos íntimas a elas. Nesse momento, quando a vítima envia sua foto íntima, entra em contato com uma pessoa se passando pelo pai da jovem. Esse pai diz que está indo até a delegacia registrar esse fato. E quando ele chega em tese na delegacia, entra em contato com uma nova pessoa se passando por policial. Quando esse policial entra em contato com a vítima, ele pede dinheiro para que o fato não seja registrado, ou então que já tenha um mandato de prisão em desfavor da vítima, para que ele deposite algum valor para que esse mandato de prisão não seja cumprido. É bom alertar a população que a polícia civil ou qualquer polícia não entre em contato com qualquer pessoa para pedir dinheiro. Nós até entramos em contato via WhatsApp para fazer intimações, mas isso pode ser confirmado por meio do telefone fixo da delegacia. Então, é bom alertar a população que esse crime é um crime de extorsão. E caso isso aconteça, você deve comparecer à delegacia, levar o registro das conversas. Normalmente, eles passam a conta que deve ser depositada para que isso possa ser investigado.